Olá meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, paz e bem, salve Maria Imaculada. Nessa catequese de hoje à noite eu gostaria de falar um pouco a respeito da Sagrada Escritura. Afinal de contas, nós estamos no mês de setembro, o mês onde a Santa Igreja Católica Apostólica Romana celebra o mês da Bíblia. Significa que a Igreja coloca a Bíblia num ponto, num lugar de privilégio somente no mês de setembro? Não, não, não é isso. A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada sempre teve o seu privilégio em todos os meses do ano e sempre terá, sempre terá, certo? Mas é um mês onde a Igreja tira para poder conscientizar de modo mais profundo aos fiéis católicos A necessidade é lancinante que o cristão precisa, a necessidade de ter a comunhão com o pão da palavra cotidianamente. A Igreja quer mostrar de modo lancinante, olha, a Sagrada Escritura é o alimento diário do cristão, ela alimenta a alma, então é preciso. Durante, muitas vezes na minha vida, no mês de setembro, eu, durante a processão de entrada, vi as pessoas entrando com o brilho dançando, fazendo aquelas firulas, etc, etc, matando a liturgia, não é certo? Vi em vídeos também, vídeos escandalosos, a Bíblia dentro de coco, entre tantas outras asneiras aí. A mesa da Bíblia não é para isso, minha gente. A mesa da Bíblia não é para isso. A mesa da Bíblia é para você poder pegar a Sagrada Escritura e escolher o livro, de preferência do Novo Testamento, certo? Alguns dos Evangelhos, ou a Primeira ou a Segunda Carta de São Paulo, os Tessalonicenses, que são as cartas mais antigas do Novo Testamento, inclusive elas vieram antes dos Evangelhos, é pegar, meditar um capítulo por dia, tira um horário, um tempo do seu dia, se não dá de manhã, faça a tarde, preferível que seja de manhã, mas se não dá de manhã, faça a tarde, ou faça a noite, mas não deixe de meditar as Sagradas Escrituras. E assim, nós vamos pegando o gosto. São Jerônimo, que foi um grande tradutor das Sagradas Escrituras, ele tem uma frase fantástica, que ele diz assim, que quem medita nas Sagradas Escrituras alimenta a alma e assim não cai nas fraquezas da carne, certo? Nas paixões da carne, nas paixões humanas. E ele vai dizer também que, ele vai dizer que quando nós rezamos, é Deus que nos ouve, é Cristo nosso Senhor que nos ouve. Mas quando nós meditamos na Escritura, é Deus quem nos ouve. Então, vivamos bem este mês de setembro, a graça de nosso Jesus Cristo, o auxílio da Virgem Maria, que ela que acolheu a Palavra de Deus encarnada em seu seio, o Verbo de Deus. Peçamos a Virgem Maria que nos ajude também neste trajeto durante este mês de setembro, para que nós possamos crescer espiritualmente, meu irmão e meu irmão. Quero desejar a todos vocês, paz e bem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família de vocês. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse apostolado crescer para a honra, a glória de Deus, o seu serviço e a salvação das almas. Amém? Tchau, tchau.